Olá turma! Hoje estão aqui em Broxir, ExpoFest, com Maiara e Maraíza. E hoje vocês vão acompanhar tudo o que vai acontecer. Mais de 6 mil pessoas sendo esperadas hoje pra feira aqui. E tudo vai passar aí no Backstage de Vinemix. Acompanhe, siga lá e comenta! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau! Turma, olha aqui, camarim de quem que nós estamos? Maiara e Maraíza. Daqui a pouco no palco da ExpoFest, aqui em Broxir. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. Oi, gente. Oi, gente. Oi, meu Deus. 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 Oi, meu Deus.